Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Dia 8 de agosto, minha gente, está mais perto do que nunca. Dia 15 de agosto, agora, a gente começa os 40 dias com São Miguel Arcanjo. E eu quero convidar você, tá certo? Dia 15 de agosto, agora, 40 dias com São Miguel Arcanjo, começa. E o que vai acontecer? Eu encontro com você, às 4 horas da manhã, para a gente rezar o Santo Rosário. Amém? 4 horas da manhã. Vai ser uma benção. Eu tenho certeza disso. Hoje eu quero meditar com você, Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão de Jonas, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Satanás, palavra da salvação. Vai para longe, Satanás. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Vai para longe, Satanás. Gente, Satanás a gente manda para longe. Jesus está nos ensinando que Satanás a gente manda para longe. A gente não pode ser amiguinho de Satanás. A gente não pode ficar conversando com Satanás. Como fizeram Adão e Eva, ficaram batendo papo com Satanás. Não. Você manda embora, Satanás. Satanás não tem que estar perto da gente. Satanás tem que estar longe. Vai para longe, Satanás. E Satanás, ele se manifesta de diversas formas. Aqui, Satanás está se manifestando através de uma pessoa. Aliás, eu digo para você, essa é uma das maneiras mais comuns de Satanás se manifestar. Porque, gente, funciona assim. Assim como Deus se utiliza de pessoas para serem os seus instrumentos neste mundo, Então, agora, eu estou sendo um instrumento de Deus para a sua vida. Eu estou pregando a palavra de Deus para você. Deus me inspirou. Deus me deu uma inspiração. E eu estou te dando uma palavra. Deus está me utilizando como instrumento para a sua vida. Assim como Deus faz isso. E o diabo sempre imita a Deus. O diabo sempre quer... O Futonchim diz que o diabo é um macaco de Deus. O diabo sempre quer imitar a Deus. Então, o diabo escolhe pessoas para serem os seus instrumentos, os instrumentos de Satanás no mundo. Aqui, Satanás está se manifestando através de Pedro. E digo mais. Quando Satanás se manifesta através de pessoas, nós não podemos ter respeito humano. Jesus não teve respeito humano e mandou Pedro, falou para Pedro, vai para longe, Satanás. É preciso que a gente saiba discernir a influência de Satanás. Satanás, ele se manifesta. É preciso que a gente saiba discernir. Nos dias de hoje, meus queridos, está faltando discernimento para nós. Satanás se manifestou através de Pedro e Jesus logo discerniu. É Satanás. Hoje, Satanás, ele está infiltrado nas ideologias, nos filmes, nos jornais, nas séries, nas organizações. E muita gente não está percebendo. E por que não percebe? Porque o diabo vem disfarçado. Ah, parecia que Pedro estava falando uma coisa boa para Jesus, mas não era coisa boa. E Jesus logo entendeu. Satanás está aqui. O povo de hoje não está percebendo onde Satanás está. Está faltando discernimento para nós, minha gente. Então eu repito. Hoje, Satanás se manifesta em muitas ideologias, em muitos filmes, em muitas séries, em muitos desenhos, em muitos jornais, em muitas realidades. Só que o povo não está percebendo. E se utiliza de pessoas, se utiliza de artistas, se utiliza de organizações de renome, não importa quem seja. Veja, se o Satanás se manifestou em Pedro, a gente precisa começar a ter discernimento. Por quê? Porque Satanás sempre será para você uma pedra de tropeço. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Enquanto Cristo é a pedra fundamental da nossa vida, Satanás é para você uma pedra de tropeço. Satanás não pensa como Deus pensa. E aqui está o critério para o discernimento. Você precisa discernir onde Satanás está. Satanás não pensa como Deus pensa. Que você tenha discernimento para entender aonde Satanás está se infiltrando. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.